Então, consultar a tabela é um recurso interessante que se tem, né, porque você tem os dados ali, mas às vezes a necessidade de fazer interpolações, né, fica meio chatinho, mas a tabela também possibilita que a gente faça operações, como por exemplo, né, diferenciar uma equação, etc, né, achar derivadas, né, a gente vai ter que, por exemplo, quando você tem tabela e quer fazer derivadas, você precisa usar diferenças finitas, né. Ah, então é interessante que se tem alguma equação, né, então que relacione algumas propriedades, né. O primeiro tipo de equação assim que saiu, né, chama-se equação de estado, né. Ah, então lá nos ídolos de 1802, né, já se sabia que a pressão é proporcional a essa razão, né, temperatura por volume, no sentido que ela é proporcional diretamente à temperatura e inversamente proporcional ao volume, né. E pra você transformar a proporção em igualdade, você coloca uma constante aqui, né, e esse R aqui, né, é a constante do gás, né, que tem unidades de quilojoule por quilograma Kelvin, é a mesma unidade de Cp e Cv, né. Ah, então essa equação aqui, que relaciona pressão, volume específico e temperatura, é chamada equação do gás ideal. Então, o que é um gás ideal? Um gás ideal é meramente um gás que segue essa relação aqui, ou seja, ele tem esse comportamento PtV, pressão, temperatura e volume, né, no qual o produto PV é igual a RT, né. Tá, então, aqui, pessoal, a pressão é sempre absoluta e a temperatura também, né, Kpa pra pressão e Kelvin, né. Tá, então, ou a constante do gás, né, ela pode ser generalizada como sendo uma constante universal, né, dividido pela massa molar do gás, né, ou seja, é a massa de um mol, né, daquele gás. Tá, e esse RU é R universal, né. A massa M é igual a massa molar vezes o número de mols, né, então, M maiúsculo e N maiúsculo, né, e o valor da constante universal é 8,31447 quilojoule por quilomol Kelvin, né. Aqui já tem uma certa precisão aí, né. Tá, então, essa equação, ela modela muito bem gases a baixas pressões, né. Então, é possível demonstrar que se você tem gases rarefeitos, né, tal que a interação mais prevalente entre as moléculas sejam colisões, né, como colisões de esferas rígidas, né, ou seja, que não existam força de atração e reposição entre elas, né, só a colisão mesmo de esferas duras, né, aí a equação de estado que resulta aí desse tipo de interação é essa equação aqui, né. E a única fase que existe com uma substância desse jeito é a fase gasosa. Então, eu tenho algumas formulações diferentes aqui, né, tem uma, essa formulação é intensiva na base mástica, né, se eu multiplicar pela massa eu tenho a equação do gás ideal na forma extensiva, tá, então você tem PV maiúsculo, agora volume em metro cúbico, né, igual a massa M PzRT, que também pode ser escrita como sendo o número de moles N vezes o R universal, através dessa manipulação aqui. Se eu dividir pelo número de moles, eu volto para uma formulação intensiva, só que a diferença é que essa primeira aqui está em base mástica e essa aqui está em base molar, tá, para indicar isso nós colocamos uma barra em cima das quantidades que são intensivas, né, então a PV barra, né, então indica que isso aqui é o volume específico molar. Então isso aqui seria metro cúbico por quilomol, né, e esse aqui metro cúbico por quilograma, né. O R universal também, os livros é trazido com R barra, né, mantendo aí esse padrão, né, de colocar barras em cima de quantidades que são por quilomol, né, ao invés de por quilograma, né. Então, por exemplo, esse V barra é o volume dividido pelo número de moles do sistema, que é metro cúbico por quilomol, unidade, né, o volume específico molar. Então você pode ter um V barra, pode ter uma energia interna também específica em base molar, né, Uzinho barra, que é U sobre N, H barra e assim por diante. E você também pode escrever uma equação também, né, que é então P específica molar é igual a energia interna específica molar, mais pressão volume específico molar. Então, essa é a uniformidade aí. Então, a equação dos gases ideais, né, se você for aplicar um processo, né, por exemplo, processo de massa constante, né, você tem que, você passa a temperatura para cá dividindo, né, e você só tem as constantes do lado de lá, né, assumindo que a massa é constante e o R é constante porque não está trocando de substância, né. Então isso aqui vale para a ausência de reação química e massa constante. Então, sobretudo, sistema fechado, né. Então, sistema fechado, sem reação química, né, você tem no estado 1, essa combinação pressão, mesmo volume pela temperatura, igual a mesma relação do estado 2, né. Então, o gás ideal, né, ele, como eu disse, ele é uma boa aplicação para baixas pressões, gases rarefeitos, né. Então, essa aplicação, ela é limitada, né. Então, se você não tiver pressão baixa, né, não vale a aproximação do gás ideal, né. Aí você me pergunta, o que é a pressão baixa? Depende da substância, né. Então, uma forma de generalizar isso aí, né, e ter uma resposta mais adequada para vocês, a pressão a gente vai achar se é baixa ou alta em relação ao ponto crítico, né. O estado crítico, ele tem uma pressão definida, né, que é a pressão do ponto crítico, a pressão crítica, né, da substância. Então, se tiver próximo da pressão crítica, né, e próximo pode ser 1%, até 100% ou maior, né, aí você já desconfia que o comportamento real da substância não vai seguir a sequência do estado. Agora, se a pressão for bem baixa mesmo, for, digamos aí, 10 mil vezes menor, 100 mil vezes menor do que a pressão do ponto crítico, tranquilamente aí você pode utilizar aí essa formulação, né. Então, lembra daquela tabela de vapor, com os dados bem espaçados, assim, em baixas pressões, ó. Aqui, ó, ela começa aqui. Então, ela ia de 10 kPa para 50 kPa, né, depois passa aí. Então, tem muito espaço aqui, né, entre uma e outra, né, e com uma variação muito grande de volume, né. Veja que o volume nesse estado, ele passa de 17,1 para 3, né. Ou aqui, ó, vamos pegar 300 graus aqui, né, de 26 para 5 para 2, tá. Então, aqui, pessoal, dessa região da tabela, lembrando, em baixas pressões, a interpolação para volume, ela vai ser muito precária, né, se ela for uma interpolação linear. Então, nesses casos aqui, é preferível usar uma relação, né, como essa aqui, né, PV igual a RT. Porque em baixas pressões, né, o gás vai, a substância vai passar a se comportar de forma mais ideal, né. Então, fica essa dica aí, né, que até ajuda a interpolar. E, conforme tinha mostrado aqui antes, né, a pressão sendo inversamente proporcional ao volume, né, você, é preferível em baixas pressões fazer interpolação inversa, né, do que fazer interpolação linear. Ou seja, manter o produto PV constante, né, que é a essência, né, do que está aqui nessa equação de estado, né. Então, você tem situações, né, em que a equação dos gases ideais, ela não bate com o que você mede, né, com o gás real, né, especialmente próximo ao ponto crítico, né, mas não é só, não é uma vizinhança pequena, né, é uma vizinhança razoavelmente grande. Tá, então, existe uma segunda equação de estado, né, lembrando que a equação de estado é uma equação que relaciona pressão, volume e temperatura, né, a primeira que nós vimos foi de gás ideal, e agora, essa que eu estou apresentando aqui na tela é a equação de estado de gás real, né. Então, é introduzido um fator de compressibilidade, né, então, Z maiúsculo, né, ele é definido pela razão PV sobre RT. Então, peraí, para um gás ideal, PV é igual a RT, então, o Z vai dar 1, né, para um gás ideal, então, o Z é igual a 1. Então, o gás real, ele pode ter qualquer um desses três comportamentos aqui. O Z pode ser menor, igual ou maior que 1, né. Para você visualizar o que é esse fator de compressibilidade, né, se o Z for igual a 1, né, o volume que o gás realmente tem é o que o gás, é o que um gás ideal teria. Então, essa relação é que redefine exatamente o que é o Z. Então, se você pegar, por exemplo, próximo do ponto crítico, né, o Z passa a ser ali, fica uma vizinhança de 0,3, né, dependendo um pouco da substância, né, ou seja, no ponto crítico, o volume real, ele passa a ser tipo uns 30% do que você acharia que teria, né, modelando a substância como um gás ideal. Então, essa que é a razão, né, descendo do nome, né, de fator de compressibilidade, né, não é que você está comprimindo a substância, né, é que ela apresenta um volume, né, real diferente do volume ideal, né, por isso que é chamado fator de compressibilidade. Então, ele não quer dizer que a substância seja ou não compressível, né, não é essa a ideia, mas é o volume que ela se apresenta, né, em relação ao volume do gás ideal das mesmas condições. Então, essa quantidade Z aqui, né, ela pode ser generalizada por várias substâncias, né, se os dados de entrada, né, forem pressão reduzida e temperatura reduzida. Então, PR e TR, né, o que que são esses valores aqui? A pressão reduzida é a pressão física mesmo, dividida pela pressão crítica. Então, se eu digo aqui PR igual a 1, eu tô dizendo, eu tô me referindo à pressão crítica de cada substância. E a temperatura reduzida, né, é similar, né, a temperatura dividida pela temperatura crítica, né. Então, aí você tem os diagramas de compressibilidade generalizada, né. Então, deixa eu mostrar um diagrama desse pra vocês. Aqui, ó. Esse aqui eu achei na internet. Então, deixa eu colocar ele. Vamos usar melhor aqui. Tá ok, ó. Tá, então, o diagrama no qual você vai ler o fator de compressibilidade, né, o Z, ele vai ter mais ou menos uma cara assim, né. Então, você calcula a pressão reduzida, né, e vai entrar, né, nesse diagrama aqui, nessa escala. Tá, e vai cruzar o dado com um valor de temperatura reduzida. Aonde as linhas se cruzarem, né, você vem aqui na escala vertical e lê, né, e lê o valor do Z, né. Valores de energia interna e talpia para substâncias modeladas, né. Então, agora que eu já falei de gás ideal, né, vocês já estão reconhecendo aqui, PV igual a RT, né. Então, vamos lá. Evidência experimental de que U seja uma função só da temperatura, pra esse tipo de gás. Tá, então a gente tá particularizando a discussão aqui só pra gás ideal. Então, né, ou seja, ar em baixa pressão, por exemplo, né, como nós vimos lá. Então, pra substância que obedece a esse tipo de equação, né, nós temos então, a... Se eu fizer um balanço de energia, né, pegar o calor que entra no trabalho que é executado pelo sistema, como sendo a variação da energia interna, né, e eu fizer o processo à temperatura constante, né, eu chego à conclusão de que pra temperatura ficar constante, né, o calor que entra tem que ser igual ao trabalho que sai. Então, por exemplo, se for um sistema pistão selina, né, porque tem que ter a capacidade de gerar trabalho, né, o que entrar de calor tem que sair energeticamente como trabalho, né, então o diferencial de calor, né, isso aqui é mantido no banho, né, dentro do líquido aqui, com banho pra deixar a temperatura constante, né, então, se for fornecido calor, o sistema também vai executar trabalho na mesma medida, tá. Então, no gás ideal, como a energia interna é uma função só da temperatura, né, a CV nós tínhamos que era derivada parcial, né, de U em relação a T, a V constante, tá. Então, como você tem uma função agora de uma variável só, né, CV de gás ideal, ele vai ser uma derivada não parcial, né, vai ser uma derivada total, né, e a gente consegue achar a energia interna em função de temperatura, simplesmente integrando CV de T em função da temperatura, tá, então pra gás ideal tem essa relação aqui, tá. Então, aqui tá estabelecido, né, dessa forma ainda, né, que gás ideal e energia interna é uma função só da temperatura, isso eu tenho como provar de forma teórica, mas pra fazer isso a gente precisa de ferramentas que vocês vão ter só lá na termodinâmica B, né, então mais adiante. Então, dando sequência aqui, né, então assim, não é que os experimentos falharam deles, ou que são aproximados ou alguma coisa, porque quando a substância tem essa equação de estado, a energia interna realmente é uma função apenas da temperatura, né. Então o que acontece? H, né, é 1 mais PV, e como a substância é o gás ideal, né, eu posso trocar PV por RT. Então eu tenho aqui um termo que é função só de temperatura, e uma constante vezes temperatura. Então, a consequência é que a entalpia de um gás ideal também fique só em função de temperatura. Então, por exemplo, pra um gás ideal, né, um processo de H constante, né, também é um processo de temperatura constante. né, porque a entalpia varia só se a temperatura variar. Então se H não varia, é porque a temperatura não tá variando. Então, a CP, né, a CP é uma função da temperatura, pra gases reais, tá, não é uma constante, a CP também é uma função da temperatura. Então, CP de T fica uma derivada total, né, DH, DT, e a gente abrindo essa equação aqui, né, a gente chega que ele é DU, DT, ou seja, esse termo aqui, DU, DT, nada mais é do que o próprio CV, e esse termo aqui ele simplifica pra R. Então, pra um gás ideal, né, você tem CP de T, é igual a CV de T, mais R. Então sempre a diferença entre CP e CV de um gás ideal vai ser R, e o CP é o maior dos dois. Então no gás ideal o CP é sempre maior que CV, e a diferença entre eles é sempre, sempre, sempre o R do gás. E a entalpia, né, se você for fornecido valores, né, de uma função CP e de T, por integração você acha a entalpia. Então, você tem, por exemplo, nos livros, né, no Seja você tem a tabela A2, né, essa tabela ela fornece polinômio pra CP molar em função de T, né, como sendo A mais BT mais CT ao quadrado mais DT ao cubo pra várias substâncias, tá, então ela fornece uma cúbica, né, pra várias substâncias aqui, né, e normalmente a faixa de operação é de 273 Kelvin até 1500 Kelvin, e pra algumas substâncias 1800 Kelvin, né, então a página é cheia aqui de substâncias, né. Então aqui você tem uma tabela com os valores das constantes A, B, né, essas constantes A, B, C e D. Então, pra achar CP e CV molar, né, você usa essa equação aqui, né, e o CV vai ser o CP menos R em base molar, né, tá faltando espaço aqui, isso eu vou fazer com outra cor aqui pra ficar destacado, né, CV molar, ele vai ser CP molar menos o R universal, né, então aqui você consegue, com esses coeficientes aqui, né, passar de CP pra CV e fazer, né, uma integração como essa aqui, ou fazer uma integração como essa pra achar a entalpia e a energia em função de temperatura, tá. Pra transformar em base mástica, né, você tem que CP é igual a CP molar, dividido pela pelo M, né, que é a massa molecular, cujas unidades são quilograma por quilomol, né, então como o M é dado em quilograma por quilomol, né, você tem esse quilomol no numerador, né, anulando o por quilomol do CP na base molar, e você tem o quilograma do denominador que transforma em CP em base mástica, né, então você usa essa relação aqui e essa relação aqui pra achar todos, né, Então, tabelando, né, como na tabela 2 tem apenas ABC e D pra CP molar, né, com essas conversões você consegue ter tanto CP molar quanto CP, quanto CV molar, quanto CV, né, e por extensão H e U, né, por integrações aqui, né, tá, então, tem essas relações. Na verdade, essas duas aqui eu já comentei, né, existe uma propriedade chamada relação de calores específicos, né, ela é definida como sendo CP sobre CV, né, então pra gás ideal, então esse aqui é o gama pra qualquer substância, ele é definido como CB sobre CP, ah, perdão, CB sobre CV, e pra gás ideal, o gama vale 1 mais R sobre CV, né, por causa dessa relação entre eles aqui, né, isso aqui é bem fácil, você espalha o CP por CV mais R, né, e divide tudo por CV, então, CV por CV dá esse 1, e aqui você vai ter mais R por CV, né, e pra gases monoatômicos, né, você tem o CB, é, sendo proporcional ao R universal, né, isso funciona só em base molar, pra gases diatômicos, ele é 7,5 do R universal, então monatômico 5,5, diatômico 7,5, né, então, por exemplo, o gama de gases, como do Hélio, por exemplo, né, os gases nobres, né, eles não têm reação química, né, eles permanecem como substâncias monatômicas, né, então se você tem o CP molar de 5,5, né, de R, o CV molar vai ser 5,5 menos 1, né, então que vai dar 3,5 de R barra, e quando você faz a divisão de um para o outro, né, os meios cortam, né, então se você colocar aqui gama, né, igual a essa divisão, que é igual a essa divisão, corta assim nos R barra e fica 5 terços, que é esse valor que tá aqui, né, então esse, esse valor aqui, né, então os gases nobres, né, ali na tabela, né, então você tem hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, né, então esses gases nobres aqui, eles possuem os maiores valores de gama, né, que são 5 terços, que é essa fração aqui, né, você dá essa dízima, e o ar, né, a 300 Kelvin, então o ar, ele é predominante formado por moléculas, gases diatômicos, né, então ele tem aqui, né, Cp molar de 7 meios, e você tem Cv molar de 5 meios, né, só diminuir o R aqui, né, então o gama, que vai ser essa divisão aqui, corta bem com meio, R com R, fica 7 quintos, né, que é essa fração que aparece aqui, a mesma fração que eu vou deduzir ali, então o gama do ar é 1,4, né, o Seijon, ele costuma chamar de K, tá, o gama, né, e ele costuma fazer K igual a gama, porém, isso aqui é válido apenas para gás ideal, então eu evito chamar de K, né, então eu evito fazer essa, introduzir o K agora, né, porque o K tem um outro significado, né, tá, e aí nós temos aqui, ó, esse gráfico, né, de Cp molar dividido pelo R, né, ou seja, aqui 2 vezes o R, 3 vezes R, então os gases nobres, né, você tem 5 meios, né, sendo que é 2,5, então aqui no gráfico, né, bem, bem no meio aqui, isso aqui é 5 meios igual a 2,5, então veja, numa larga faixa de temperaturas, né, aqui a temperatura dada em Kelvin, né, então numa larga faixa aqui, né, porque eu tenho até o 3.000 Kelvin aqui, né, os gases nobres, né, como por exemplo o hélio, né, eles permanecem com o Cp deles inalterado, né, porque ele é monatômico, né, a única coisa que pode acontecer entre eles, né, a única forma de guardar energia, é uma energia cinética, né, então são gases monatômicos e que se interagem aí por colisão, né, entre as moléculas, né, aqui eu tô representando, não é nem molécula, os átomos, né, de hélio, né, ali. Agora outros gases, você percebe que o Cp, ele aumenta com a temperatura, tá, isso se deve ao fato de que uma molécula diatômica, né, uma molécula assim, ela consegue armazenar energia através de translação, ou seja, né, energia cinética igual a do gás monatômico, mas ela consegue também vibrar nesse sentido, né, e ela consegue rotacionar nela mesma. Então ela tem vários modos aqui de guardar energia. E à medida que a temperatura vai aumentando, ela vai ativando, né, então aqui ela tava com dois modos ativos, né, e aqui essa rampa que ela tá ativando o terceiro modo de guardar energia, né. Então o hidrogênio, né, que é uma molécula, dois átomos ali, né, H aqui e H aqui, né, ele tem várias formas de guardar energia, ele vai ativando esses modos à medida que a temperatura vai aumentando, e por isso que o Cp vai aumentando. O ar já tá com essa curva em verde aqui, né, oxigênio aqui. E se veja, aqui as moléculas estão maiores, né, então H, O, H, né, então já tem três. Então aqui tem vários modos diferentes de hidrogênio na energia, caso um Cp molar maior, né. E aqui também, né, você tem oxigênio, carbono e oxigênio, né, CO2, né, então tendem, ah, moléculas grandes, né, tendem a ter Cp molar maiores em relação ao erro universal. Essa parte aqui eu vou deixar e, né, o documento lá vocês têm acesso, né. Então tem a substância incompressível, né, aqui, na verdade, o processo, a pressão constante e o volume constante são indistinguíveis, né, então pra esse tipo de substância o mais importante a ver é que os calores específicos, né, são os mesmos. Então aqui Cp é igual a Cv, porque a substância que é incompressível ela não varia o volume. Então você deixar essa liberdade do volume aumentar não vai ser aproveitada porque a substância, né, ela não expande, né. Então nesse caso, né, isso aqui é aproximado por sólidos e líquidos, né, você tem, a gente não fala nem Cp nem Cv, a gente fala só C, que é calor específico de substância incompressível, né. E aí que realmente era o último slide, né. Então as seções do livro e do texto, né, referente ao que eu passei aqui elas são a 4,3 e a 4,5. Então, por hoje é isso.